Com a vacina e, consequentemente, a obrigatoriedade dela para que você frequente alguns lugares, especialmente no Rio de Janeiro, criou-se a polêmica de que isso fere a liberdade individual das pessoas, de que elas não poderão mais escolher se vão ser vacinados ou não. Porém, isso acontece porque a liberdade individual não pode sobrepor ao bem coletivo. Isso porque nenhuma vacina do mundo é 100% eficaz e isso vale para quase todos os tipos de doença. Elas vão proteger uma parcela grande da população, seja 80%, 90%, 99,9%. Porém, uma parcela mínima seguirá descoberta, mesmo vacinada. Só que, mesmo essa parcela pequena da população não ficando imune, ela fica protegida, porque as pessoas ao redor estarão e não transmitirão o vírus da mesma forma. Em algumas vacinas e vírus específicos, a transmissão sequer acontece. Só que se, além daqueles que a imunização não funcionar, tiver um outro grupo que não queira tomar a vacina, a chance da transmissão ocorrer em números maiores e continuar contaminando muitas pessoas é maior. E aí temos ainda outro risco. O do vírus se transformar em uma variante que consiga driblar a vacina e, novamente, se espalhar por todas as pessoas. Logo, o desejo de uma pessoa não pode colocar em risco a vida de muitas outras. Só que isso não é algo exclusivo da vacina. Várias vezes o bem coletivo aparece e talvez você nem perceba. Um exemplo disso é no trânsito, quando se coloca limite de velocidade, por exemplo. Com base no histórico de acidentes nas estradas, responsáveis pelo trânsito indicam que você e nem ninguém pode passar de 80 km por hora, por exemplo. Você pode achar que pode dirigir a 150, 200 km por hora numa estrada e que terá controle total. Talvez você realmente conseguiria dirigir nesta velocidade e, de fato, não se envolver em nenhum acidente. Porém, se cada vez mais pessoas começarem a dirigir acima da velocidade, o número de acidentes vai aumentar e, talvez, você se envolva. Pois terá outras pessoas à sua volta, também a 150, 200 e que podem perder o controle e ir batendo em você. Ou, pior, bater em alguém que está andando na velocidade correta. Uma simples redução de até 20 km por hora nas marginais de São Paulo em 2015 fez com que o número de mortes nestas pistas caíssem 52% em um ano. Só que a liberdade individual versus o bem coletivo também não é vista só no trânsito. Em 2011, foi feita uma lei federal proibindo completamente o uso de cigarros em locais fechados de uso coletivo, complementando diversas leis estaduais que começaram a existir em 2000. Segundo um estudo da legislação de ambientes livres de fumaça, de tabaco e mortalidade infantil, esta medida evitou a morte de mais de 15 mil crianças em decorrência do tabagismo passivo. Ou seja, a liberdade individual é importante, claro, mas nunca sobrepondo o bem-estar coletivo. A vida das pessoas, de modo geral, é mais importante do que uma simples escolha.